Música 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 O cara já foi luteado, vem Alfa, vem, vem O posto aí embaixo da cidade suas Tem um carro, pega ele O carro tá nele Tô com pouca munição Mas dá pra trocar A porra Que granada foi essa, quem mandou Quem mandou granada aqui em mim Pô tá ai vei Mandaram granada aqui Alfa, cuidadinha Foi você Você é maluco desgraça Asparadeira Caralho essa porra é doida vei Olha essa risada Como ele tá maluco Esse cara quase me matou Caralho Tá maluco Tá porra A porra é doida essa desgraça Vai meu banquinho Música 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 Música